Medo, medo, quero me esconder Medo, medo, nem sei o porquê Ai, tô com medo, nem sei de quê Medo, medo, nem sei de quê Tô com medo, nem sei de quê Meu nome é susto, você me faz correr Alegria sem medo dá medo Raiva sem medo dá medo Nojo sem medo dá medo E medo sem medo dá medo E medo sem medo dá medo